Música Olá a todos e sejam bem vindos até a mais um vídeo no canal e estamos aqui com a nossa série então de House Flipper Bom, bora lá então ver o que é que a gente consegue fazer neste jogo e acompanha também os seus updates Pessoal desde já quando que eu vou, se like compartilha então o vídeo nas redes sociais e vamos que vamos Bom, eu vou fazer um novo jogo então, como sabem eu tenho lá então um canal da Twitch onde estou a fazer as streams Ok, e eu vou fazer então a divisão neste preciso momento entre a Twitch e Youtube, ok Vamos lá então começar de novo, blá blá blá, você tem certeza? Claro que sim A gente já tem o nosso save lá da Twitch feito, ok Vamos lá, vou começar a ver o que é que isto está Eu preciso de uma partilheira para profissões, ah, provisões, provisões, ô louco Bom, e temos aí então, bem vindos a House Flipper, este jogo permite-lhe comprar, renovar e decorar e vender casas Por enquanto, no entanto, você deve se contentar com esse barraco, ô louco Que você pode chamar de escritório e com um laptop, que é seu centro de comando, ok Não gostei lá muito da fotografia, não Eita, como o mouse está muito sensível, vai vendo Vamos ver se diminui... Tá, já está Bom, como é que a gente começa? A gente começa com um barraco bem sujo, cheio de lixo Olha para isto, vamos apanhar aqui até um lixo Olha para isto, só sacos de lixo Ó, ó, como, daquele jeito, ó Olha para isto, caixas velhas É hora de abrir o laptop e verificar os seus e-mails Sim senhor, a gente já vai verificar Casa toda suja, porta... Ei! Tamanho do céu Porta toda estragada, cheia de lixo Sujo Ei! Eu vivo é realmente num buraco, eu não vivo numa casa, meu Ei! Bom, vamos apanhar aqui este lixo também Vamos mandar estes jornais da Maria Carcanja Lá, bem antiguinhos, ó para isto A chávena de café, ferramenta espalhada em cima da mesa A motosserra para cortar a cabeça do vizinho, se não me pagar Ó para isto Chamam isto de cozinha Oh, mãe do céu Oh, tens que chamar cá o mercenário, ó Na festa das portas Ei! Ah, bonito Vai ver a casa do banho Vidro partido Ei! Tudo sujo Bom, como muitos de vocês, alguns já puderam ter visto Temos então que começar a fazer as missões para começar a desbloquear então as coisas Ok? Bom, como vocês podem ir acompanhando então a nossa casinha Ok? Está aí o nosso barraco Desculpem lá isto aí no microfone Está aí então o nosso barraco Tá? E vamos lá então aqui Ao computador O laptop permitirá que você encontre empregos, compre casas e alterne entre elas Você não pode comprar uma casa ainda, mas parece que você já tem o seu primeiro e-mail Sim senhora, a gente vai lá então purificar Bom, vamos aqui então a correio Podem ver aqui Está aqui então Dia, a hora O estado da conta E o correio Bom Temos aqui então Sandra Alves Antes eu tinha um radiador Na minha casa Ai, tinhas Ok? Vamos lá então ver o que é que a tia tem para nós Oi? Eu gostaria de confiar à sua empresa a limpeza da minha casa Das fotos que ela tem na Fasespo Eu sei que o meu ex-namorado como vingança entrou no meu apartamento Montou um enorme desastre lá dentro e pegou um radiador É possível que algo mais esteja faltando Por favor, ponha-me a casa em ordem e monto os dispositivos que faltam Eu também pediria que você não informasse à polícia sobre todo esse assunto Eu mesmo ajustei as contas com o meu ex-namorado quando voltei de uma viagem de negócios Atenciosamente Sandra Alves Oh, louco Então quer dizer Ai, ela própria ajustou as contas Ai, não Isto xeram-me que a gente veio contra a sangue lá dentro de casa Ai, mãe Ai, que eu já estou com medo Vamos lá Vamos tentar tratar do assunto a ela Mas Ainda por cima de não informar a polícia Hum Não sei, não Bom, parabéns Você desbloqueou uma ferramenta De agora em diante Você vai poder limpar a sujeira usando o desfregão Bom Desculpa que eu vos diga De uma experiência que eu tenho Isto desfregão não tem nada Ok Isto mais parece o Piaçá É o que me parece Né Bom, vamos lá Casa bem bonitinha Pelo menos o estado de dentro Vamos lá ver o estado de O estado de dentro Vai vendo O estado de fora está toda bonitinha Vamos ver o estado de dentro Eita confusão E... Tudo está doido Tudo sujo Ah lá vai Bom, vamos fechar a porta Até que é para os zinhos não verem o que é que a gente está a fazer Bom, tarefas aqui Como a gente pode ver ali De lado direito Temos todos os progressos que temos que fazer aqui Então dentro desta sala Ok Sala de estar Cozinha americana Ok Temos que então montar um dispositivo Limpar a sujeira E jogar o lixo fora Ok E temos duas tarefas para fazer Ok Então vá Vamos começar então a limpar o lixo Maltítica Bagunça Olha por isto Vê para aqui Mamar a cerveja Deixou aqui As latas da cerveja Será que isto é sangue? Hã? Será que isto é sangue? Hum Hum Mais no sofá? Hum Hum Sei não Não sei se isto não será a prova do crime Opa A partir de agora Você tem um tablet À sua disposição Pressione o tab Para mostrar Ou ocultar Ele permitirá que você Encumpra coisas O que pode ser útil Neste trabalho Hã? Ok De buenas Temos aí então Vamos lá Radiador Está aqui Vamos lá 37 euros Epá Vamos lá Vamos lá Vamos lá montar então Já o radiador A ela Já o radiador Aqui montadinho Ok E a gente vê O que é que tem mais para fazer Ok Prontos Já está Agora é limpar a sujeira Ok Vamos lá Estão agarrando o nosso esforgão Eita ela Bora Vamos Fregas 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 Frega Vocês não me levem a mal Mas é que realmente o rato Está Está que está Está mesmo sensível Vamos lá Limpar aqui toda a sujeira Aqui também A pia A bancada Ok Aqui os azulejos Aqui a parte do fogão Até que se compreende Opa Ligo o tablet Para escolher o que você quer gastar No novo ponto de habilidade Que você tem Ah Bem Prontos Ah Certo Pô Deixa-me só ver aqui uma coisa Isto está a mandar um Aqui Eu abaixo E isto aumenta Lá poupa um Ah Agora Sim Foge Realmente eu estava a achar isto muito estranho É que houve um update do jogo Em que eles fizeram então a alteração No mouse Agora já dá para mexer mais na sensibilidade Antigamente a gente não tinha A possibilidade de mexer tanto Tá Bom Vamos lá arrumar isto aqui à tia Vamos lá deixar isto aqui em cima Deixar isto aqui meio Como é que diria Tinho Não custa nada Ok Depois até pode ficar assim E a cadeira a gente deixa já assim Neste estado Eu também não vou perder muito tempo Só pedi para vir fazer Algumas coisas Não pedi para vir fazer tudo Por isso é algo que não se estique Tá Nesta porta vou mandar vir cá o Merceneiro Vamos lá Deixar aqui Isto aqui como quem não quer a coisa Ok Direitar-lhe aqui A vela Como quem não quer a coisa Vamos lá O que é que ela tem aqui para fazer Jornais Ok Está feito E limpar a sujeira Então vamos lá embora E Para a sujeira Está limpo Pronto Não há mais nada aqui para fazer Não Pronto Desarrumado Também não está isto aqui Meio apertado Ah Não Vai ficar assim Nada a ver com isso Vamos lá Aqui é a casa de banho Eita Olha Olha Cá para mim Ela assassinou Foi aqui o ex-marido Está-se mesmo a ver Ou o ex-namorado Nossa senhora Sangue ali Meu Será que é sangue? Até não Vamos lá arrumar-lhe aqui Este móvel Ah Sério Se não era sangue Era muito aparecido com sangue Pô Bom Está feito Como temos ali o progresso mínimo A gente passou a barra Então quer dizer que já estamos Mais do que Concluídos daqui Ok Bom Vimos para a rua Temos aqui então As tarefas totais E está tudo concluído Então realmente a 100% Ok Damos um enter E a gente finaliza então O pedido Vamos lá Ora Feita 100% Do pedido Você pode completar o pedido Agora por 655 euros E 3 cêntimos Tem certeza que deseja concluir o seu pedido? Epá Pois com certeza Quem paga 655 euros Só para fazer isto assim? Olhou Claro que sim Está muito bom Vamos lá Vamos arranjar mais trabalhinho Aqui eles pagam bem Elas rotam aqui a nota Pelo que parece Tem que ter um bom aspecto Pelo que parece Tem que ter um bom aspecto Vai vindo Vai vindo a tradução do jogo Bolas Bom Pessoal Vamos lá tentar fazer Só mais uma missãozinha Ok Vamos lá De buenas Para isto E agora De uma casa Jeitosa Para um barraco Ai Bom Vamos tentar só fazer mais uma missão E vamos lá ver Que estão aqui A Carolina Carvalho Ordem na garagem Então vá Vamos lá ver o que é que ela quer Olá E para o que interessa Preciso colocar ordem na garagem Por favor Jogue fora todas as caixas E o lixo Assim como os pneus velhos Não esqueça de limpar as janelas E as ferramentas Melhor não tocá-las Meu marido não gosta De que as mudem de lugar Porque depois ele não consegue encontrá-las Atenciosamente Carolina Carvalho Ah tá Quer dizer Ok Até aí já entendi Mas será que isto é um defeito De todos os homens Vamos lá aceitar Será que isto Eita Confusão Bom Será que isto é o defeito De todos os homens Ou grande parte dos homens Que a gente Quando arrumam as nossas coisas A gente nunca sabe Onde é que elas estão depois Epá Mesmo a sério Bom Vamos lá ver Jogo Lixo folha Limpo a janela E limpo a sujeira Então vá Vamos embora Ó Quais tudo mal Dia três aqui A porta de casa Não é Vítos Ora lá É a garagem É a garagem Que a gente vai Está assim um bocadinho alto Os efeitos Do uso Espera aí Eita bicho Ó Ah lá vai Acho que até cortou A minha voz Prontos A gente depois faz os ajustes Bom Vamos lá Vamos limpar É Mandar tudo fora Caixas Caixa E mais Caixa E mais Caixa Parece que Estou a ter problemas E mais Caixa 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 Está pouco sujo Ô louco Mas o homem não sabe Mandar as coisas Para o lixo Opa Não Este não vai Para o lixo Ok Mais Tanto Puneu Bom Vamos lá Tiramos aqui Este lixo A gente já arruma As bicicletas Ai Sujeira Ok Vamos lá Limpar a janela Ok Vamos lá Tentar limpar a janela Ai 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 Já ficou sujeira Ok Ao fim de muitas horas A limpar as janelas Acho que já estou a ficar Pro player Ai Semi pro player Especialista Acho eu Atenção Eu não sou Nenhum Especialista Vamo lá Ok Pronto Está limpo Ok Vamos lá Agarrando o nosso esfreguel E bota E bota Esfregui 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 Îi Estou se não me lembro O nome daquela música Esfregui Esfregui É Acho que é Esfregui Esfregui Ou roça Agora não me lembro Qual é Que é Errou Ai Ai Mãe Ai Se eu me lembrasse Esfregui Esfregui Gosto de Esfregui Esfregui Gosto de Esfregui Esfregui Gosta de esfrega, 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 é único. Quase tudo, vamos lá limpar aqui a bancada do homem, sem mexer na ferramenta, a gente já sabe como é que é, sobra para a gente, ela pediu carecidamente para não mexer na ferramenta do homem, isso, a gente faz isto, a gente só deixa-lhe aqui as bicicletas bem arrumadinhas, ok, vou deixar isto aqui só para dizer que ao menos a empresa de limpeza veio cá e fez o trabalhinho como deve ser, ok, podemos fechar então o portão, aí está, pronto, temos as tarefas todas concluídas, temos x senhor, oh dona, está feito, e está aí, feito o 100% do pedido, você pode completar o pedido agora por 397,70€, tem a certeza que deseja concluir o seu pedido? Ah pois com certeza, estes gajos pagam bem meu, estes gajos pagam bem meu, e não é pouca. Bom, vamos então para a nossa casa, graças às paredes claras em casa, há muita alegria, vai vir? Bom, opa, fotos e imagens próprias, você notou que ao usar a guia, a galeria no tablet, é possível escolher qualquer imagem do seu disco rígido e usá-la como póster ou imagem para pendurar na parede? Você também pode usar o guia-câmera para tirar fotos do jogo e salvá-las no seu, ai, salvar os seus trabalhos no disco. Ok, pronto, já fiquei a saber agora essa informação. Bom, vou finalizando por aqui então, temos aí o nosso barraco, agora já tem a vassoura, espera aí, oh, esfrega, 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 ao menos ficar com a casa semi limpinha, semi, semi, gente não é? É, nossa casa a gente tem que manter a ordem. Bom, eu creio que daqui a gente já conseguiu qualquer coisa, pronto, aí está limpinho, não está aquela limpeza pura da fundo, mas já está limpo, pronto, fechou a porta. Bom povo, espero que vocês tenham curtido então esta nossa brincadeira então de House Flipper, ir acompanhando, decorando as casas e vocês irem acompanhando a tão evolução, ok? Eu não sei como é que está este episódio e depois na edição eu vejo como é que ficou, mas eu deixo já aqui as minhas desculpas se ficou um pouco longo, ok? Provavelmente deve ter ficado, mas pronto, conta a intenção e haver brincadeira com vocês, ok? Pessoal, conto desde já com o vosso like ou partilho até um vídeo nas redes sociais e vamos que vamos, tá? Um forte abraço a todos, valeu e fui! Não é santinha, nem é quenga, dança apenas o que ela gosta.